Uma retaliação, agora o que mais me admira? Há 20 dias da eleição, olhando o que disse ali o corregedor-geral Rochadel, por que há 20 dias da eleição? Existem outros candidatos também que têm mesmo a denúncias, denúncias de delação, por que só com a gente? É uma ditadura do judiciário, com a política? Eu não me envergonho de ser político, eu tenho que prestar contas e vou. Agora, olha bem, das 36 perguntas que estão na denúncia ali, que me perguntaram quando eu fui depor, eu respondi uma por uma. Não tem dúvida nenhuma, hoje eu estou pegando todos os documentos comprobatórios daquela vergonha que está escrito ali, que fala de operação suspeita. É dinheiro lícito da nossa conta, eu sou produtor rural há mais de 36 anos, me orgulho disso, eu não tenho nada a esconder, tatá. Agora, eu não vou aceitar que pessoas como essas, eu vou entregar os documentos ao ministro. Meu advogado já marcou na segunda-feira, às 9 horas da manhã, lá em Brasília, os dois advogados, vamos levar, porque não pode ficar só a versão de um lado. De um lado que houve, quer dizer, hoje o bandido, que é o picareta, que roubou o Brasil, tem mais valor do que uma pessoa que depois de um ano e quatro meses, pedindo, eu pedi para ser ouvido, eles nunca me ouviram, não me deram oportunidade e agora eu estou apresentando os documentos, estou levando a documentação, estou mostrando a verdade dos fatos. Às vezes, você não repara o estrago da sua imagem, porque tem pessoa que antes de dar direito a gente defender com documentos, já te condena. Isso acontece, infelizmente, com todos na vida pública, mas eu vou provar à população do Mato Grosso do Sul a minha inocência, a inocência do meu filho e dos outros que eu tenho certeza que também são inocentes nessa armação que está sendo feita. Já que sou.